Oi Princess, tudo bem com vocês? Hoje eu vou abrir essa LOL Glitter Falsa, então se você é novo no canal, corre para se inscrever e já deixe o seu like, comente e compartilhe esse vídeo. Ela veio dentro dessa caixinha, eu achei a caixinha muito bonitinha. Vou tirar ela da caixa. E a primeira camada dela é assim. Vou abrir o zíper. E na primeira camada, veio os adesivos. Aqui eles, ó. Vou abrir a segunda camada. E na segunda camada, veio a dica. É um roxinho e um pirulito. E aí, você já sabe qual LOL que é? Deixe aqui embaixo, nos comentários, o seu palpite. Vou abrir a terceira camada. Já dá para ver por aqui que a bola é rosa e com glitter. E na terceira camada, não veio nada. Vou abrir a quarta camada. E vem tudo junto. E vou abrir a quinta e última camada. Ou seja, ela não veio com as sete camadas. Agora já dá para ver a mamadeira. Ela é verde e bege. E aí, do outro lado, a gente tem um vestidinho que é lilás. Eles não vieram embrulhados em pacotinhos iguais aos da LOL verdadeira. Verdadeira. Vou abrir agora a bola. Veio a LOL dentro de um saquinho com os sapatinhos. E aí, eu vou abrir a LOL. Veio um guia do colecionador que não tem essa LOL aqui. Vou tirar ela do plástico para a gente ver ela melhor. Eu achei ela muito bonitinha. E vocês, o que acharam? Deixe aqui embaixo nos comentários se ela parece alguma LOL que vocês conheçam. Ela tem um cabelinho dourado com um pouquinho só de purpurina. Sapatinhos brancos. Agora eu vou colocar o vestidinho e os sapatinhos na LOL para ver se cabe, né? E aí, eu vou colocar o vestidinho e os sapatinhos na LOL para ver se cabe, né? Eu practise... Eu vou colocar o vestidinho e os sapatos que não tem que ser traditional. E aí, eu vou colocar o vestidinho e os sapatinhos na LOL. E aí, eu vou colocar o vestidinho e lembrado que existem pelasiquezinhas. Um beijo e até a próxima.